Bom, é isso, né? Com erros de arbitragem, mas com o Vasco jogando muito mal no primeiro tempo o segundo tempo melhorou, mas teve um erro na minha opinião, no segundo gol do Fluminense, não pode acontecer o que aconteceu com um buraco no meio de campo ali do Vasco da Gama E aí Edmundo, primeira derrota em clássico do ano segunda no Campeonato Brasileiro o Vasco apesar de ter melhorado no segundo tempo ficou devendo um pouco de futebol aí nesse jogo o que você achou da derrota para o Fluminense 2x1? O Vasco teve sempre muita intensidade mas pouca criatividade no primeiro tempo e aí no segundo tempo o Ramon Dias fez as mudanças foi com 4-2-3-1 com 4 atacantes porque quem vinha por dentro era o David então o Vasco tinha praticamente 4 atacantes com isso marcava forte ali a saída de bola aquela aquela boa saída de bola que teve o Fluminense em toda da temporada do ano passado aí o Vasco começou a marcar e ter a intensidade ali alguns alguns atletas entraram muito bem né eu vou destacar o Hugo Moura e o Eric Marcos o Rayan também mas o Rayan podia ter tirado um 10 porque ele consegue se livrar da marcação chega cara a cara com o Fábio é aquela coisa que a gente falou ontem né de um diamante bruto que precisa ser lapidado e aí ele não tomou a melhor decisão eu vi eu vi na na narração aqui que disseram que foi ótima a defesa do Fábio mas pra mim não ele chuta em cima do Fábio ajeitou muito o corpo depois que ele ajeita tanto o corpo olhei até com calma pra não ser injusto com ele depois que ele ajeita tanto o corpo e o Fábio cai talvez a melhor a melhor opção fosse ele driblar o Fábio e e fazer o gol mas tô querendo demais aí de um atleta de 17 anos mas a gente tem que é ultrapassar as etapas porque as chances elas acontecem e e o Rayan entrou muito bem também o Rayan entrou bem não dá pra tirar o mérito da boa partida que ele fez com esse gol perdido a verdade é que a intensidade só ela não foi necessária assim importante o suficiente pra que o Vasco conseguisse a vitória e acaba que o início ele é pior do que o início do campeonato brasileiro no ano passado que nessa terceira rodada contra o próprio Fluminense o Vasco tinha cinco pontos é claro que agora vem o jogo o próximo jogo no próximo final de semana é o Criciúma tem tudo pra vencer o Criciúma jogando em São Januário e aí a pontuação vai com certeza melhorar mas é aquela coisa né é intensidade só não não basta basta ter tem que ter talento também e o Vasco não tem tantos talentos né porque ficou muito nítido isso e as melhores oportunidades do Vasco eram com a bola com a bola aérea para o Verretti que fez mais uma boa partida fez um belo gol de cabeça teve um outro gol também anulado então o Vasco tem essa limitação de de ter só um goleador e ele funciona mas ele não tem a companhia de outros goleadores né você vê hoje o Fluminense venceu e o goleador do Fluminense não fez gol que é o Germain Cana então por quê? porque lá tem outros outros atletas né Martinelli nem é goleador o Ganso também não mas foram eles os os jogadores que fizeram o gol que deram a vitória ao Vasco hoje ao Fluminense aliás eu acho até que no cano que o Ganso fez aquele primeiro gol né porque todo mundo vai marcar o cano deixa o o Ganso no meio de dois zagueiros sozinho para cabecear que não é a boa do Ganso aliás deixa eu pedir pessoal que está pelo Twitter aqui tem mais de 1.400 pessoas pelo Twitter hoje eu peço para vocês virem para o YouTube se inscreverem no canal Mundo Ed está aí na descrição do canal no Twitter do Edmundo também o canal direto vem para cá para participar com a gente da live aqui quem estiver pelo Twitter se inscreve no canal aí também quase 4 mil simultâneos não esquece de deixar o like também mas quem estiver pelo Twitter acho que é recorde nosso no Twitter 1.500 pessoas só pelo Twitter aqui vem para o YouTube se inscreve no nosso canal também tá bom o Leo Menezes já mandou até explicado porque ele que o Marcos não entra ele é frouxo pega mano a mano e volta a bola para trás Rayan foi melhor apesar do gol perdido eu não concordo tanto com o Leo do Eric Marcos acho que ele tem um pouco de afobação só que os melhores lances do Vasco da Gama no segundo tempo a grande maioria foi ali quando ele entrou pelo lado esquerdo achei que ele não foi mal Edmundo só que ele realmente ainda falta um pouco de recurso de maturidade para ele eu concordo com o Leo Menezes não acho que é para tanto no caso de ser excluído não entrar nunca eu não consigo entender que numa semana o atleta não vai nem para o banco na outra semana ele vira a primeira opção para entrar em campo eu acho que isso também desestabiliza o atleta mas há que hoje no jogo de hoje se ele fosse para dentro ali em alguma jogada tentar um drible a finalização ele poderia ter talvez até convencido o Ramon o Ramon Dias de que ele pode ser titular no Vasco ou ter mais oportunidade concordo com o Leo mas muito porque ele é destro jogando pelo lado esquerdo então ele sempre tem que que voltar porque ele não tem a finalização com a perna esquerda ele nunca vai para a linha de fundo e se ele volta aí todo mundo volta ele dá aquele o drible para trás a defesa do Fluminense se recompunha e aí ele tinha que obrigatoriamente que tocar e eu acho que se ele fosse mais incisivo fosse para dentro principalmente quando ficou mano a mano ali com o Antônio Carlos que não é um grande zagueirão assim não é um cara que rouba tantas bolas eu acho que ele poderia ter sido ter um pouco mais de ousadia para finalizar e quem sabe fazer ele o gol de empate do Vasco no jogo de hoje Edmond outra coisa vamos falar sobre a arbitragem primeiro para depois a gente falar do time do Vasco que para mim fez um péssimo o primeiro tempo não gostei nada do primeiro tempo do Vasco me preocupou até tomar o segundo gol apesar do pênalti não marcado então vamos falar da arbitragem primeiro cara desculpa eu até postei no meu Instagram cara não dá para não dar um pênalti daquele Edmond desculpa cara mais uma vez e o Ito Pereira não sei como que ele foi virou árbitro FIFA sinceramente falando uma incompetência gigantesca no marcar aquele pênalti pênalti claríssimo para o Vasco da Gama não tem nem discussão para mim eu até vi o pessoal do Premier falando é mas é que estava muito curto o espaço e não sei o que movimento natural cara não dá hoje em dia com os pênaltis que estão sendo marcados eu sei que vários árbitros tem critérios diferentes mas cara e qualquer critério para mim aquilo é pênalti o que você achou desse lance? eu também achei que foi pênalti mas é um pênalti que os árbitros dão toda hora nos outros jogos e eu acho que o Vasco foi prejudicado embora o Vasco não tenha feito um bom primeiro tempo o Fluminense foi merecedor de ter ganho o primeiro tempo com o gol de cabeça do Ganso mas no segundo tempo a intensidade do Vasco melhorou as mudanças surtiram de feito e o Vasco poderia ter conseguido um resultado melhor quando o Vasco estava em cima com chance de empatar o jogo vem o gol do Martinelli e aí o Vasco reage faz o gol logo em seguida e faltou eficiência em alguns lances do Vasco para ter um resultado melhor mas é aquela história se a gente ficar aqui só lamentando os erros de arbitragem a gente vai ter dificuldade no campeonato porque os erros de arbitragem eles acontecem quase que em todos os jogos exatamente não eu também acho que assim tem que destacar pelo menos o pênalti não marcado e assim tem até alguns lances é que me irrita muito ele é o estilo para mim parecido com o do Daronco o Wilton Pereira gosta de aparecer gosta de falar parece um pavão em campo e aí tem até um lance que o Cocão faz uma falta no Ganso e aí o Ganso revida e o Cocão cai não era o lance para amarelo só que com o revide do Ganso ele pega teria que dar amarelo para o Ganso só na minha opinião só que não ele vai lá para aparecer vai lá dar para o Ganso amarelo e também para o Cocão então acho que também tem muitos erros de arbitragem isso não exime o Vasco de culpa não estou falando disso também quase 5 mil simultâneos pedir para a galera deixar like se inscrever no canal quase 2 mil pelo Twitter quem tiver pelo Twitter vem para o YouTube para participar porque eu não consigo ler aqui do nosso programa todos os chats do Twitter tá gente pode assistir daí sem problema mas se puder vir aqui Mundo Ed se inscrever no canal está inclusive fixado no Twitter do próprio Edmundo aí o canal Mundo Ed tá vamos lá deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui Jéssica Teixeira esquece Juiz está falando Verrete não tem corpo o Sérgio está falando arbitragem vergonhosa o Brand quem mais Renan Carvalho pedindo para o Edmundo voltar para o Vasco quem mais a briga contra o rebaixamento está mandando aqui o Cortes o Cortes aqui quem mais está mandando mensagem Marcos Aureli todo mundo aqui no chat vou tentar ler aos poucos tá pessoal mas tem bastante gente graças a Deus aqui no nosso chat vamos lá Edmundo Edmundo o primeiro tempo para mim também o que eu queria falar também sobre o Rossi o Rossi para mim foi o pior do primeiro tempo junto com o Paulo Henrique eles não conseguiram marcar o Marcelo em momento nenhum da partida toda hora o Marcelo aparecia nas costas do Rossi que eu acho que a ideia era acompanhar o Rossi acompanhar o Marcelo e o Paulo Henrique vir pela frente mas o Marcelo teve muita facilidade por aquele lado na primeira etapa o que você achou desse lado direito do Vasco na primeira etapa eu acrescento também o Galdamês e não fez uma boa partida no primeiro tempo quando o Tabo Rossi e o Paulo Henrique ali o Marcelo passeou em campo fez jogadas de efeito e Marcelo já tem uma certa idade não está 100% da sua forma física enfim acho que era um lado ali para que o Vasco pudesse forçar mas de fato esses três jogadores que caíram por ali não fizeram uma boa etapa depois com a entrada do Rayan o Rayan jogou bem as dificuldades para o Marcelo aumentaram e aí até o Paulo Henrique cresceu no jogo acho que o Vasco foi numa espécie de tudo ou nada botando um 4-2 um 4-2-4 um 4-2-3-1 mas com três com quatro atacantes lá na frente eu gostei da ousadia do Ramon Dias mas acabou que não deu certo o resultado de derrota foi ruim bem ruim o Fluminense não vencia clássico há um ano e pouco há um ano e meio na temporada do ano passado só que ganhou no Carioca no Brasileiro não ganhou quase um ano eu acho sem ganhar um clássico e com essa vitória o Fluminense acabou ultrapassando o Vasco eu acho que podia ter tido o Vasco um resultado melhor acho que o desempenho principalmente na segunda parte até foi bom o que você acha que poderia resolver daquele lado direito agora que já acabou a janela não tem o que fazer o Hugo Moura que entrou bem parece que um jogador interessante que vai ajudar o Vasco da Gama apesar de que a posição que ele chega não é uma posição que faltava tanto como pra mim na frente lá por exemplo a ponta direita o Rayan ainda é muito menino o Rossi parece que oscila demais tem alguma coisa pra fazer desse lado direito ou você acha que com a volta do Pae isso vai ser resolvido porque você mesmo disse quando o Pae voltasse provavelmente seria no lugar do Rossi na sua opinião pelo menos eu acho que melhora quando o Pae voltar mas eu tenho gostado do Rayan entrando ali por aquele lado direito hoje se ele fizesse o gol ele ia ser um dos grandes destaques porque a entrada dele do Eric Marcos e do Hugo Moura melhoraram muito a equipe do Vasco principalmente na intensidade também não entendi a troca do Esforça pelo Zé Gabriel o Esforça jogava uma boa partida e agora já no final já nos acréscimos entrou o Cleiton no lugar do David quer dizer são tentativas para que você chegue desesperadamente é um gol de empate mas se o Vasco treinar dessa forma que terminou o jogo num 4-2-4 num 4-2-3-1 o Vasco vai ter mais poder ofensivo e vai ter força física ali pelo lado direito o Rossi não está conseguindo ser o mesmo jogador durante os 90 minutos o o Rosi não é E aí